Quem acredita que Deus existe? Você pode aplaudir e glorificar ele? Tem muita gente que não acredita em Deus Por mais que seja sofrerente isso, né? Porque tantas coisas que Deus fez e Ele faz em nossas vidas Mas quem perde é quem? Quem não acredita Porque não pode viver o sobrenatural Mas nós que vivemos, que acreditamos em Deus Podemos viver coisas grandes Porque Deus é grande Ele é bom Vamos adorar a morte de Jesus Aleluia Deus vem me explicar Quem é que Ele pode explicar? Ele vai se dar um do seu poder E quem acredita nEle sabe que Ele estará aqui nessa noite Vem? Aleluia 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 Sua atenção No silêncio No silêncio O encontro Resposta certa Então Dono de toda a ciência Sabedoria é poder Contra-me de beber Água é a fonte da vida Antes que o ar já confesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Você pode dar glória em frente a Deus? Aleluia! Eu posso sentir a sua presença neste lugar Aleluia! Quando ele chega, tudo mais de fim Aleluia! 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 Da água, da fonte, da vida, antes que o haja ouve sim, ele já era Deus, se revelou ao Senhor. Do gentil ao judeu, ninguém explica a Deus, ninguém explica, ninguém explica a Deus, não se duvida, não se acredita, ninguém explica, ninguém explica a Deus. Ninguém explica, ninguém explica a Deus, ninguém explica, ninguém explica a Deus, não se duvida, não se acredita, ninguém explica, ninguém explica a Deus. Se revelou aos céus, do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. É melhor acreditar, mesmo sem explicação, é melhor acreditar e adorar a Ele, porque é Ele que merece, Ele é digno de honra, de glória e de louvor. E Ele que está neste lugar, quem acredita, vai ajudar o seu melhor na sua vez. Graças a Deus. 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 A CIDADE NO BRASIL